O sinal da Santa Cruz livrar do Deus nosso Senhor Livrar do Deus nosso Senhor Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Deus nos salve, Virgem, Filha de Deus Pai Deus nos salve, Virgem, Mãe de Deus, Filho Deus nos salve, Virgem, Esposa do Divino Espírito Santo Deus nos salve, Virgem, Templo e Sacrário da Santíssima Trindade Agora, lábios meus, dizer, anunciar Os grandes louvores da Virgem, Mãe de Deus Seja em meu favor, Virgem Soberana Livraria do inimigo com o vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também Que eu sou Deus em pessoas três Agora e sempre e sem fim, amém Salve, Virgem, Senhora do Mundo Rainha dos Céus e das Virgens, Virgens Estrela da Manhã Deus nos salve, cheia de graça divina Logo não percentagem namorna conosco e com oote gibtim amante Pois o José conhece com defensor Deus nos nomeou desde a eternidade Para a mãe do verbo, com o qual criou Terra, mar e céus, que vos escolheu Quando Adão pecou por esposa de Deus Deus a escolheu, e já muito antes Em seu tabernáculo, mora a Dalíder Ouvi, mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Santa Maria, rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparais e desprezais Põe, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançarmos de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa Santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da minha aventurança Pelo merecimento de vosso bendito Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai, o Espírito Santo Viva e reina para sempre, amém Para sempre, amém Seja em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com o vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim, amém Salve e vida Para Deus ornada Coluna sagrada De grande firmeza Casa dedicada A Deus ser eterno Ser e preservada Virgem do pecado Antes que nascida Fostes Virgem Santa No ventre ditoso De Ana concebida Sois Pai Criadora Dos plantas e verdes Sois dos santos Dos anjos senhora Sois esquadrão Contra o inimigo Estrela de Japão Refúgio do cristão A Virgem criou Deus do Espírito Santo E com a sua sombra Grande firme o nome Ouvi Mãe de Deus Minha oração Toquei vosso peito Os clamores meus Pai dos céus Mãe de nossos céus Jesus Cristo Senhor do mundo Que a nenhum pecador Desaparais e desprezais Pôr o Senhor Ibi os donos De vossa piedade E ao pensarmos De vossa amada Filho Pernando em todos Os dois pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vossa Bendito Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Recompare o Espírito Santo Vive reina Para sempre Amém Vive reina Para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Livra-lhe do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve Amor Do Gran Salomão Arca do Conselho Pelo de Gideão Viz do céu clara O Santo O Santo vestiu O Pai No de São São Flora Ascentivada A Palme Espanheu Para ser mais sua E de vós nasceu O Filho O Filho de Deus Assim nos livrou Da corpo original Vida em um recado A igua sinal Vaz ter arquitais Planestas alturas E tendes nosso trono Sobre as luvas puras Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os palmores meus Santa Maria Mãe dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do Mundo Que a nenhum pecador Desamparai as grandes pesais Ponte Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai no vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora Venero com devoção Vossa Santa Inmaculada Conceição Mereça na alma de a vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso bendito Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Viva e renda para sempre Amém Seja em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Confia amor também Que é o seu Deus Em pessoa fez Agora e sempre E sem fim amém Deus o salve e vive Da trindade e bênção A alegria dos anjos Da pureza e zentor Que alegra justiços Com vossa clemência Porto de deleges Palma de paciência Sois terra bendita E sacerdotal Sois da castidade Símbolo real Cidade do alto e sul Porto oriental Sois a mesma graça Virgem singular Qual leio cheiroso Entre espinhas duras Tal sois nós Senhora Entre as criaturas Ouve Mãe de Deus Minha oração Toca em vosso peito Os clamores meus Santa Maria Mãe de nós Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais E desprezais Onde se ilhore em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai O do vosso amado filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu que agora Temer o condenação Vossa santa imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso bendito filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Viva e reina Para sempre Amém Seja em meu favor Vigia e soberana Livra-lhe do inimigo Com o vosso amor Glória seja ao Pai Para o Filho Amor também Que era o seu Deus Tem pessoas três Agora e sempre Dizem-lhe amém Deus de salve cidade De torres guardecida De Davi com almas Bem fortalecida Disse uma caridade Sempre abraçada Tudo é tão a força Foi por vós trouxada Ó mulher tão forte Ó lindica Judite Que vos alentaste O somo Davi Legito curador Dia que eu nasceu Do mundo salvador Maria não mudou Toda enfermosa Minha companheira Minha companheira Nela não amava Da culpa primeira Ouve mãe de Deus Minha oração Toca em vosso bem Buscando o Israel Santa Maria Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem testesais Pode-se Para mim Usar de vossa piedade E alcançar Em de vosso amado filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar O prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Bendito filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com paz Pai e o Espírito Santo Viva e reina Para sempre Amém Sede em meu favor Que andando atrasado Sérgio de sinal Alvo é bem-aventurança Para que o homem Suba as suas alturas Desce dentro dos céus Para as criaturas Com os raios Com os raios claros Os raios claros Ele entrada no abalimentos Todos os alunias Timzes March di meatballs Com os raios claros Os animais Ó a doce Maria Amém 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 Amém